Maestrão! Diga, mestre Jamiari. Rapaz, que mico, hein? Conta aquela história. Você disse, você anunciou que ia contar uma história hoje aqui para o nosso público. Pois é, rolou um vídeo aí, né? A gente conversando sobre essa história. Sobre uma moça, né? Pois é. Vai, vai. Vamos lá. Oh, Rafa. Diga, Jami. Arranjei um novo amor no Leblon. Ih, rapaz. Que corpo bonito. Não diga. Que pele morena. Uau. Amor de pequena. Ai, amar é tão bom. Verdade. Né? Tão bom. Oh, Jami. Yes. Ela tem o nariz levantado. Ué. Os olhos verdinhos. Ih, rapaz. Bastante puxado. Conheço. Cabelo castanho, rapaz. E uma pinta do lado. Oh, maravilha. Ela é minha Tereza da praia. Ah, se ela é tua, ela é minha também. O verão passou todo comigo. É, mas o inverno pergunta com quem. Então vamos, é, a Tereza na praia deixar. Aos beijos do sol e abraços do mar. Tereza da praia. Tereza da praia. Não é de ninguém. Não pode ser tua. E nem tua também. Ela é minha, Tereza de Caraí. Ai, se ela é tua, ela é minha também. É, mas o inverno. Procure saber. Então vamos, é, a Tereza na praia deixar. Aos beijos do sol e abraços do mar. Tereza da praia. Tereza da praia. Não é de ninguém. Não pode ser minha. E nem minha também. Tereza da praia. 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 Obrigado.